Hoje vem falar para vocês sobre a reflexologia podal, que é a massagem nos pés, buscando o reequilíbrio energético e promovendo com esse reequilíbrio energético o desbloqueio de desagrados que estão ocorrendo naquele instante com a pessoa. Essa semana eu vou trazer para vocês um caso, vou preservar o nome logicamente do meu cliente, que ela chegou na clínica com muita dor na coluna e na anamnese, trabalhando, conversando, trazendo, buscando entender um pouco melhor, saber entender um pouco melhor o que estava acontecendo, ela me trouxe que há 20 anos, vejam só, há 20 anos ela estava com essa dor na cor. E aí vamos trabalhar, vamos fazer reflexologia, vamos estimular os pontos, vamos trabalhar aqueles pontos que estão pegando mais e coisa e tal. Finalizada a sessão, veja só a surpresa, ela levantou da cadeira meio que não acreditando no que estava acontecendo. ela colocou os pés no chão, meio receosa ainda, coisa e tal, e olha só, não sentiu dor nenhuma. Eu particularmente fiquei também até, embora a gente já tenha todos os dias nas sessões da reflexologia, tenha sempre os benefícios muito bem claros, apontados para a gente, para mim, mas ela colocou os pés no chão, não sentindo dor, aquela coisa, foi tomando um ar de alegria, de espanto e eu também, com aquela alegria dela, com aquele espanto dela também, não há mágica. Eu só queria também deixar bem claro isso, não há mágica, isso é ciência, isso é conhecimento. Passado, durante a semana, eu gosto muito também de conversar com os meus clientes após o atendimento, durante a semana, para saber como que está indo, se as melhoras ainda continuam sendo perceptíveis, como que está, até que ponto melhorou, até que ponto não melhorou, porque a gente não faz mágica também. Mas enfim, aí conversando com ela durante a semana, ela me trouxe uma frase que ficou para mim marcada, que eu acho que eu ganhei a semana, enquanto profissional. Ela me disse, estou me sentindo uma outra mulher. É demais, é demais, estou demais contente, feliz com tudo isso que está acontecendo. Aproveito para convidar você também para conhecer o meu trabalho, em especial a reflexologia, se você tem dor na coluna ou em qualquer parte do seu corpo, um desconforto, um desequilíbrio emocional. A reflexologia, ela pode te ajudar em muito.